Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até 100 reais de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO, KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Como que você enxerga a teoria da prosperidade? Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Sim. Porque assim, outro dia eu vi o Ferrez falando sobre isso e eu fiquei refletindo, porque em dado momento ele diz assim quando você, muitas vezes, numa situação de miséria não tem o que comer, não sabe como é que vai ser, não tem emprego, etc e tal não se considera como um fudido, desculpa o palavreado mas existe uma ala neopentecostal ali que faz a pessoa se sentir como alguém mesmo fudida, prestes a dar certo a qualquer momento e se não dá, não deu, é porque não tem fé suficiente naquilo e por aí, ou seja, a culpa é dela. É mais ou menos por aí. Como é que você enxerga essa teologia da prosperidade? Papo bom. Vamos lá. A teologia da prosperidade está equivocada, na minha percepção contradiz o ensinamento de Jesus e o Espírito do Evangelho. Vou começar por aí, então. Acho que está errada. No que ela consiste, basicamente, você acabou explicando muito bem você crê em Deus? Não é só isso, geralmente. Tem que vir à igreja, tem que dar dízimo disso, oferta daquilo. Então eu quero denunciar que muitas vezes a teologia da prosperidade é uma forma de enriquecer algumas lideranças com promessas falsas, com ilusões. Então eu continuo criticando. E numa ideia de que fazendo isso, Deus vai te abençoar e você vai prosperar economicamente. Na ótica do Evangelho, isso está errado. O Evangelho promove ou propõe a superação da pobreza. Não pelo viés individualista, não pelo viés da barganha com Deus, faz isso, recebe aquilo. O Evangelho propõe uma ética da partilha. A pobreza não é superada pelo enriquecimento individual. A pobreza é superada pela partilha do pão e das riquezas. Então, por exemplo, a multiplicação de pães e de peixes é um exemplo. Se você pega ali o livro de Atos, as primeiras comunidades cristãs falam que havia uma redistribuição de riqueza. Repara que não é concentração em poucas mãos. O contrário disso é uma ética de amor. E amor não como sentimento, mas como consciência da existência do outro. Como se as primeiras comunidades dissessem Fere a ética do amor imaginar que alguém tem muito e alguém tem nada. Então, não é por favor, não é por caridade, não é por concessão, não é por barganha, não é para atrair Deus, para nos abençoar. É por ética, constrangimento ético, que a gente vai redistribuir riquezas para que a comunidade possa viver com dignidade. Essa é a lógica do Evangelho. É a superação da pobreza pela justiça e pela partilha. Não pelo enriquecimento individual numa barganha com Deus, com alguma liderança se dizendo a grande mediadora disso. Porque no limite tem que ter aquele pastor, aquele toque, aquela unção, aquele culto e aquela oferta. Então, até aí, repara que eu só critiquei a teologia da prosperidade. Ela é a versão religiosa do capitalismo neoliberal. É só pegar o capitalismo neoliberal e dizer Deus abençoa esse negócio e é assim que o mundo funciona. E eu discordo disso do início ao fim. Agora, eu preciso fazer uma ressalva. Não o que eu disse, mas para deixar o nosso raciocínio mais complexo. Porque eu também não quero ser aquele cara acadêmico que olha para o povo de forma distante e não compreende a dureza da vida. Até porque eu venho de família muito pobre da Zona Norte, periferia de Niterói. Então, vamos lá. Muitas igrejas, no dia a dia, e não precisa pensar em grandes templos, não. Pensa numa porta de garagem que virou uma igreja, como acontece em vários lugares aí. Muitas igrejas, comunidades, são espaços de acolhimento, de convivência. A pessoa é ferrada na sociedade, ganha pouco, às vezes passa fome, problema de saúde, não tem atendimento digno de saúde. Escolachada pelo patrão, no transporte público. Quando chega na igreja, tem ali um espaço de convivência. O filho fica doente, alguém visita. Tem um momento de fala, a pessoa fala, acontece um milagre, todo mundo ouve, ainda diz amém, glória a Deus. Percebe? Que tem o empoderamento de uma pessoa que em todos os espaços da sociedade é um ninguém. Pertencimento. Naquela comunidade tem pertencimento, vínculo e empoderamento. Falar e ser escutado. Onde eu quero chegar? Se nessa rede aí, de afeto, de sociabilidade, de contatos, você consegue um emprego, alguém indica para um serviço que você não tinha antes. Deu para entender? Sim. Sei lá, a pessoa na informalidade ganhava 500 reais por mês. pobreza. E ali, naquela convivência, naquela rede de afeto, o culto de domingo, o almoço na casa de um irmão, o coral na quinta-feira à noite, você vai tendo contatos, acessos, redes de assistência, indicações, de repente um emprego, para a pessoa que saiu de uma vulnerabilidade extrema e agora tem um serviço e organizou um pouco a família. para ela, na vivência dela, não pelo meu olhar, hoje, de classe média, ela não experimentou uma prosperidade, não? Ela não enriqueceu. Mas ela não teve uma mudança que pode ser significativa para a sua vida? Com isso, eu estou relativizando a teologia da prosperidade zero. Eu acho que ela é uma deturpação do evangelho. Eu só quero tomar um certo cuidado para não ficar fazendo análise teórica em cima de uma realidade dura de um povo sofrido, maltratado e explorado. E que, de alguma forma, concordando, não concordando, meio que independente da minha teoria, a sociabilidade da igreja significou para ela algum nível de prosperidade. Ela vai dizer o seguinte, antes minha vida estava de um jeito, agora minha vida está de outro jeito e foi essa igreja que marcou isso. Então, para enfrentar a teologia da prosperidade, que é a minha tarefa, por exemplo, eu preciso estabelecer pontes e pontos de compreensão e de diálogo com o povo. E aí, nem sempre o conceito dá conta. Tem que ter humildade, escutar as histórias, entender a dinâmica da vida, até para ter mais repertório para dizer, mas não cai nessa teologia da prosperidade, não. Isso não é o evangelho, isso não explica a sociedade, isso não explica por que tem tanta desigualdade. Mas até para fazer a crítica, eu preciso entender como é que na vida real e no cotidiano essas coisas acontecem.